Finalmente, após 5 anos, voltou o evento de BBQ, que tá bem legal e claro que depois de 2 patches da Behavior, a coisa ficou um pouquinho esquisita novamente. A reggae agora é o killer que anda mais rápido do jogo, o Fast Vault aparente está quebrado, só que de propósito, e o Pinhead voltou. É, eu sei que alguns de vocês não gostam dele, então eu tô logo avisando. Fan Service é a melhor definição que eu tenho para esse evento de 2018, que voltou para deixar todos os jogadores antigos saruéis e cheios de nostalgia. Fazendo as missões de evento, você vai ter a chance de ganhar dois sets completos, um do palhaço e outro do Jake, além de alguns charms, mas ninguém liga pra charms, eu sei. A oferenda do evento, ela te garante bônus de BPs de 100% para os geradores de evento e para os sobre-eventos enganchados nos ganchos de evento. Você tem que basicamente terminar os geradores para ganhar 100% de bônus ao terminar os geradores, é a mesma coisa do evento antigo, se você participou, você provavelmente lembra. Até onde eu vi, não teve nada de outros itens padrões de evento, apenas a oferenda nova. Eu sei que vai ter gente comparando com o baile de máscaras e reclamando, o que não é uma comparação justa, pois basicamente nós temos um evento extra com chance para ganhar skins e muito, mas muitos BPs para o pau seu Nicolinhas. Vai ter até bônus de login diário, xablauzinho, então não custa nada entrar para checar o evento. Além do que, ao menos o servidor não está lagado que nem um evento de máscaras, cara, basicamente quebrou totalmente o jogo. Então isso aí já é um bônus, além do bônus que a gente já recebeu, que é ter um evento extra. E sobre o cabeça de pregos, eu nem sabia que ele estava desativado, Profits. Eu estou ansioso, é pelo alien e sinceramente ele não fez nem falta. Então, por que é que ele foi removido mesmo? Coitado do cabeça de prego, xablauzinho, mas basicamente ele estava poderoso demais. Após apenas um gancho, ele acabava a partida. Não é à toa que os carecas são os seres mais fodas de toda a ficção. É sério, xablauzinho, a partida caía após o primeiro gancho, por algum motivo desconhecido. E ele teve que ser desativado por causa disso. A cada dia que se passa, eu acredito mais e mais na teoria que o código do DBD é assim. E ainda no assunto bugs, o fast vault foi modificado nesse último pet fix. O que causou ele a ficar um pouquinho roubado em certas ocasiões. Um post no Twitter do Otzdarva mostrou um rapaz dando um pulo rápido, que parecia ser igualzinho ao que aqueles cheaters fazem. E eu pensei na hora que era um cheater ou era um bug. E xablauzinho, não era nenhum dos dois. A Behavior propositalmente mudou o fast vault para que o sobrevivente pegue uma distância maior, para assim diferenciar o fast vault do slow vault e o medium vault. Só que é aí que vem o problema. Aparentemente, isso mexeu na velocidade dos sobreviventes, ou ao menos modificou a animação e causou uma dessincronização. O que explicaria por que é tão bizarro isso acontecendo no clipe. A doideira é não ser nem um bug e nem cheat, mas sim Behavior. Outra coisa pequena que foi modificada nesse último pet foi a Dramaturgia. Perk do Nicolas Cage que pode ser utilizada como se fosse um DH curado. E ele dá um evento surpresa. Bem, um desses eventos aleatórios é você ganhar um item, porém poderia vir qualquer item, até um de evento. Então agora ela foi nerfada para não vir mais complementos de eventos e nem virem itens ultra raros, que seriam a chave vermelha e o mapa vermelho, por exemplo. Bem, isso é uma coisa besta, mas algumas pessoas do Twitter já estão se questionando pra que é uma mudança tão pequena. Eu acho que a resposta é que eles não queriam que você tivesse a chance de ter aquele addon de velocidade pra atazanar o killer e nem a chave pra escapar pela hatch caso seja o último vivo. Mesmo sendo uma chance muito pequena. Então a resposta é pelo balanceamento, eu acho, ou porque o Matias quis. Outra coisa que os jogadores vêm estranhando são os gritos. Eu não sei se você percebeu, Chablauzinho, mas o grito no gancho, ele agora tá vindo antes da bolinha aparecer ao redor do sobrevivente. E sim, é proposital. A Behavior falou que eles querem sincronizar o grito com o momento que o sobrevivente é colocado no gancho pelo killer, não com a bolinha preta. É esquisito isso aí mudar depois de muito tempo, mas a Behavior falou que a gente vai se acostumar. Eu não sei quem reclamou e pediu essa mudança, mas eu tenho pena do maluco que tem toque e joga de sobrevivente. Parece muito dessincronizado agora. E Profits, por que Geralt tá apostando que a reggae é o killer mais rápido e que o Miles tem um lounge mais longo? E aí, Chablauzinho, o primeiro é porque um dos addons da bruxa chamado Sapato Ensopado foi bufado no patch antes desse último. E ele deu agora a ela um bônus de velocidade de 7,5%, que antes era 4,5%. Eu sei, todo mundo odeia matemática, mas antes, esse addon deixava a reggae a 4,6 metros por segundo para quem não curtia jogar com ela a 4,4. Porém, agora com esse buff, ela corre a 4,7 metros por segundo se tiver utilizando esse addon. O que é mais rápido que a velocidade base dos killers mais rápidos, que é de 4,6 metros por segundo. Traduzindo, Chablauzinho, ela tá rápida pra cacete. E, obviamente, eu queria ver o quão rápida ela fica utilizando esse addon junto com o Play With Your Food e Culp Desgraça. Digo, Culp De Grace bufado, então tome alguns clipes. Nossa senhora, eu tô muito rápido, maluco. Tô muito rápido. Qual é a sensação de ter uma chase de 2 segundos, velho? Vamos lá. Toma. É, não foi uma chase de 2 segundos, mas... Ai, tava rápido. Tô muito rápido, velho. Olha isso. Isso é louco. Não tem o que fazer, eu te alcanço, pô. Vamos alcançar ele, nós vamos de motoquinha. Acho que ele tá indo exatamente pro lugar que a gente quer que ele vá, mano. Perfeito, perfeito. Vá pra aí, meu filho. É exatamente pra aí. Eu só queria que ele ativasse. Eu só queria ver o desespero nos seus olhos. E eu vou persegui-la. E aí? E aí, belezura? Não preciso nem estar sendo tão conservador com os stacks de Culp Desgraça. Vamos buscar. Caraca, bicho. O Nath. Um lounge de Culp é insano. É, obrigado pela velocidade, Claire Redfield. Será que eles tomam um jump scare e me vendo rápido pra caralho chegando assim? Ó, o DH. Blau, blau. Sem DH. Save the best. Save the best. Cabelo, save the best. Caralho. Vai pular. Só tem que expulsar o último. Eu recomendo bastante testar a reggae de Chase. É bem interessante. Agora, por que é que estão falando tanto desse Miles do hit longo? Chablauzinho, eu sei. Todo mundo tá fazendo vídeo sobre a reggae e o Miles. E o motivo é simples. No tier 3, o Miles tem um dos hits mais longos do jogo. Então, com o buff de Culp de Grace, que foi nesse patch anterior do anterior, o bagulho fica insano no Miles. E como você pode usar essa perk mais vezes durante uma partida, vale a pena testar o Miles tier 3, versão Reed Richards. Junto com a build de batalha, ele é insano. Acho que a gente pode comer o pallet agora, hein? Ainda não, pior que não. O Culp, velho. Meu amigo. Dropa essa pallet aí, mano. Deixa de ser greed. Dropa essa pallet aí, macho. Ih, rapaz. Agora. É, eu assustei até que no Miles tem um tier 3. Confia. Esse cara vai tomar um susto, medonha. Ótima escolha. Não tá tendo muita sorte, pobre do Greg. Esse cara aqui tá virgem, né? Não suguei ele nenhuma vez. Acho que eu vou usar ele pra sugar. Muito obrigado, maluco. Eu amei jogar com esse Miles, eu tenho que admitir. Pois é, chablauzinho, mudou muita coisa e o DBD tá meio esquisito. Mas a maior mudança de todas ainda está por vir, pois foi anunciada a vinda do Alipo DBD, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como se eu tiver detalhes e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. Então, beba sua água como se eu tiver detalhes e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. Então, beba sua água como se eu tiver detalhes e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. Então, beba sua água como se eu tiver detalhes e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.